Salve galera, sejam bem vindos, eu Gui Shooter, cheguei na disciplina, vou até o vendedor pra ver se tem alguma arma de nível laranja, tem mesmo pangaré, deixa eu dar uma olhada, não é que ele tem? Copeste, egípcio excepcional, comprei, me amarro jogar com a Copeste, vou me afastar se pangaré, pra ele não ficar falando no nosso ouvido, enquanto estarei craftando essa arma que eu acabei de comprar lá, vou colocar um bruto, essa arma tem pouco mal no usei, vou colocar um esgremista e um paladino, pronto, a arma ficou com 1690 de dano, que beleza, vou guardá-la, fiquei com outra arma boa no estoque, é mesmo? Agora eu vou jogar a quinta quest de outro sobrevivente especial, que também terei que escoltá-lo e protegê-lo até um local seguro, no pesadelo. Galera, esse sobrevivente especial, ele fica aqui atrás da torre do Brecken, ele está ali, sentado em um sofá velho, vou mostrar a localização dele, aqui no mapa, está aqui ó, o escudo branco, proteger, lembrando galera, que esse escudo branco só irá aparecer pra vocês, se vocês estiverem jogando sozinhos ou sozinhas, isso porque, essa quest, ela é individual, se vocês iniciarem ela e entrar em algum jogador, alguma jogadora, seja como humano ou invadindo a partir de vocês, como predador noturno, essa quest será cancelada na hora, para que isso não aconteça, é só vocês pausarem o jogo e acessarem onde está escrito opções de seção, no canto inferior esquerdo da tela, irá abrir essa pequena janela, que é o atalho da rede de vocês, e vocês poderão deixar a mesma configuração que está na minha tela, nessas duas formas aqui, a do meio, nenhum jogador ou nenhuma jogadora entrará na parte de vocês como humano, e aqui embaixo, nenhum jogador ou nenhuma jogadora invadirá a parte de vocês como predador noturno, ou se vocês preferirem, vocês poderão alterar aqui a invisibilidade da partida, deixando um jogador que vocês ficarão off-line agora vamos aproximar do sobrevivente especial, irá rolar um diálogo, bora ouvi-lo senhor, por favor, me conceda um minuto do seu tempo para obter grandes recursos e conhecimentos me desculpa, mas você está parecendo um vendedor mas eu sou um vendedor, eu sou Faruque Korkmaz, especialista em vendas associado dos serviços e produtos de limpeza ZERP, e tenho hoje uma oportunidade excelente para o senhor eu não quero comprar nada hoje mas é claro que não, e eu não quero te vender nada, nada além de uma ideia, me ajudar ah, caramba senhor, só faltam três vendas para eu ser o vendedor do ano isso considerando que vamos fechar mais cedo esse ano com todas essas mortes e zumbis olha, eu estou bem ocupado todos estamos ocupados, você se ocupa me ajudando veja só, essas vendas já foram feitas eu só tenho que entregar três latas do removedor de manchas ZERP, para que eu possa passar a nota e aí as vendas terminam, e eu me torno o vendedor do ano sim, mas... mas o que você ganha com isso? a glória! o que mais? recompensas caro, coisas úteis para alguém como você além de ganhar a garantia de satisfação ZERP esse vendedor tem uma ótima lábia galera, a área segura local seguro, tanto faz que eu irei escoltar e proteger esse sobrevivente especial é até a torre do Bracken, que está atrás de mim e de frente para ele e iremos fazer um pequeno tour aqui pelo mapa e no final, ele irá me dar de recompensa um projeto de arma depois que acabar o diálogo, é só interagir com ele ajudar o sobrevivente, vamos que vamos ok Faruk, vamos lá você não vai se arrepender disso é um tempo difícil para as vendas mundo lá fora anda tenebroso mas isso te faz mais resistente atraia e fecha o negócio é isso que eu digo sempre vocês já repararam galera, que no lado direito apareceu proteger Faruk e embaixo a barra devia ir tratar dele quer dar amostra para um zumbi ainda mais morto me dá um impulso aí isso aí não não toma ué, eu tenho a opção de... ué, ainda tá vivo ainda morreu duas vezes zumbi tá, né olha esse aqui como ficou espetado na armadilha de espinhos ficou lá em cima tem mais um cadáver aqui não? para lutear? ah achei sabia que tinha mais um está me treinando vendedor apareceu um mini evento um vendedor vou lá ver se tem também alguma arma de nível laranja de todas as lojas em Haran a minha é de longe a melhor é mesmo? opa lama é um bumerangue espada mastarda brutal duas armas comprei ambas ele já está sendo atacado não me esperou? não toma basta mina representa sai do meu território isso bate nem daí que eu bato nem daqui isso 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 a mina acabou na hora errada não é? isso veja meu teu pé me deixou aqui sozinho safado Não, vem assim não Ué, não apagou ele de um jeito Não apaguei de outro Peguei o Inclimento Titã Que escritório é esse que você tem Sua besta Peguei uma miséria mastigável É melhor uma miséria do que nada Outra miséria mastigável Mastigável Minha voz quase não sai Ainda estou rouco Entrega de produtos da Zerp Talvez eles estejam ocupados Matando alguém por aí Vou deixar na porta A conta vai vir depois Já é para ter deixado Ficou parado aí me esperando Sua mula Ok, próximo Vambora, mistura de mula, anta, besta e jegue Vou me camuflar Já me camuflei Porque aqui embaixo Vão aparecer dois virais Ali vai explodir aquela casa Ficou espetadinha E você E você Apago Sentei nos sacos Me senti realizado agora Ok, pontos de XP Pegar só a grana aqui Porque ele já já Será agarrado Não foi Que bom Vai, estamina Este logo Isso Toma Vai, bate nele Ai Fez eu errar Tirou ali da Da minha zona de ataque Isso que é vendedor empolgado Ai Tomei um porradão Sai do meu território Cliente De novo não Solta ele Baixa a mina Representa Não Medidor empolgadaço Ah, meteu o pé Ai Que delícia Decapitei o crânio dela Aê Senhor Cacheiro Não tem comissão Se o vendedor morrer Volta aqui Não é morrer não Sua besta Entrega de produtos Da Zerp Provavelmente Estão procurando Antesina Espero que encontrem Seu Zerp Está esperando na porta E essa é uma encomenda Automática Então vocês ganham Mais duas latas Mês que vem Aproveitem o mundo Sem manchas De vez em quando Eles começam a atirar em mim É melhor a gente ir Geralmente eu me sinto feliz Em ajudar as pessoas O que você é? Membro do corpo da paz? Às vezes o crânio Consegue ser sarcástico E ao mesmo tempo Debochado Levanta aí Oh, já morreu Está fingindo que Está morto Toma Opa, o grandão E o médio Espera aí sua besta Sua mula Opa Outro grandão Mais um sanduíche Beleza E uma miséria Bora Não entra na minha frente Assim não Sem devoluções Ah, bate nele Daí que eu bato nele daqui Não é Rainey não, cara Isso, vendedor Do ano Empolgadaço Sai do meu território Sai do meu território Aqui tem uma O que é bom É que ele é da amostra Para zumbi Estagiário de vendas Vem cá e me dá uma mão Que absurdo Que absurdo Me chamou de projeto de vendas Estou nem ajudando ele A vender Estou ajudando ele A sobreviver Ah, errei Não é que ele agachou Toma Mesmo já morto Tu não vai vender não Vendedor Do ano Espere que eu vou lutar Essa caixa branca De arma aqui Vai dar algo de bom Não deu Deu só para vender Cheguei Seu Jag Deixa eu lutar aqui Vai Apareceu a opção Depois sumiu Poder abrir Vou chegar Não apressar Cheguei Galera Enquanto ele vai Seguir ali O caminho dele ali Eu vou por aqui Ainda coloco o Rift Porque eu vou fazer Uma surpresa Nada agradável A esse Capanga do Rise Que está armado com Rift Surpresa Ainda traiu os virais Vou poder ter atirado Nesse barril vermelho explosivo Obrigado Eu mataria na hora Mas ele vai atrair os virais Mas já atraiu De qualquer jeito E aqui O sobrevivente especial Me recontro com ele E está sendo atacado Por viral Toma Tira suas mãos Podres de mim Entrega de produtos Nas herpes Vou arrancar Sua cabeça Maneiro Vem ali o sobrevivente Ninguém chamou aqui Vem um sobrevivente ali Bateu na viral Dá um impulso aí Pronto Vai embora na paz Vai E você vem Comigo Quer dizer Eu vou contigo Para cá O que eles estavam fazendo? Obrigado senhor Agora você é um funcionário de honra da companhia química Zerb Parabéns Obrigado Aqui está seu pagamento Boa sorte Mas fique longe do meu território Eu vou atirar em você Se te pegar caçando os meus clientes Tchau 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 E aí que medo Não tem nem arma de fogo Como é que você vai atirar em mim? Recompensa Projeto Lançador de chamas Galera Esse projeto É o melhor projeto Para as armas corpo a corpo Dos 5 sobreviventes especiais Que dão os projetos Ele está todo Ensanguentado Como os anteriores Não vou subir agora não Vou aqui fora porque Vou pegar um airdrop Que fica aqui perto Já tinha pego um Agora vou pegar o segundo Ah Tomei Não Não tomei Toma Vamos brincar com a rima Peguei ninguém Nenhum safado Nenhuma safada Opa Caiu certinho Então pulei Na moral Beleza Já está essa arma Está quase quebrando Suba Ela tem 3 De durabilidade Só Aproveitar que o carro Foi armado de novo Isso Decole Ai Tomou uma cuspida Mascarrada Do carro Arremessou aí longe Menos uma De novo Não 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 é pra ter caído não Volta lá pra cima Aproveitar que eles não sabem Que ir na caixa d'água Ué Você tacou Doidão Me bateu Safado Zero Durabilidade Pronto Destruí a arma Consegui fazer O que eu ia fazer Vou entregar Os zero drops Para o intendente Obrigado pelos suprimentos Então você chegou Antes do Rise Na entrega Né Isso é Impressionante Quase subi Para o próximo nível Que é o nível 10 De sobrevivente De lenda Peguei aqui Os itens de captação Kit médico Kazua Como posso ajudar Já me ajudou já Sua mula Ficar sentado O tempo todo Estou tão acostumado De falar Em nível sobrevivente Estava tão acostumado É antes De chegar ao nível de lenda Que acabei falando No lugar de lenda Troquei aqui a arma Acabei de destruí-la Mais uma arma Nível laranja Comprei Você não vai encontrar Melhor negócio Em toda Haram É mesmo Pangariazão Venderam os itens Velhosos São poucos Que eu peguei Fica aqui fora Tem três armas Para poder Cafitá-las Salame na bumerangue Eu vou cafitar com ela A Exir Não sei se eu tenho Transformador V-27 Acho que eu já joguei Com essa arma Mas não joguei Com a Exir Não lembro Cafitar Acho que o Transformador Já joguei sim Inclusive foi dentro de uma área De quarentena Vou jogar com ela Minha arma Vou jogar com esse Facão Acho maneiro Já joguei Colocarei Incremento Naquela arma Essa aqui Eu vou Craftar Essa aqui Os Way Under Não sei se a pronúncia Está correta Só sei que craftei Só sei que falei E craftei E vou craftar O Cutelo O Cutelo Sei lá É uma arma muito curta Então vou usá-la Para poder Craftar Frigideira Do Level 410 2 Não tem como Colocar Usar um Projeto nessa arma Para adicionar efeitos E aumentar o dano dela E por isso Não vou colocar Incrementos nessa arma Não O que que eu vou colocar Nessa aqui Um arroaceiro Vou colocar um arroaceiro Um titã Colocar outro titã Pronto A arma ficou com 2.265 de dano E essa aqui Vou colocar um executor Um colosso E um paladino Pronto Essa Essa ficou com 1.549 De dano Ai Não Meu machadão não Coloquei a arma errada No estoque Volto Transformador 27 The Way Under Minha frigideira E agora é você Confirmar aqui Vou colocar em outra Área de quarentena Nessa aqui Apartamento De Nova Antalha Porque quando eu voltar Na partida Irei fazer As próximas Gameplays Lá No mapa Da cidade velha Onde fica Essa área de quarentena Galera Essa foi a quinta E última Quest Dos 5 Sobreviventes Especiais Que dão Projetos Para as armas Corpo a corpo Há várias coisas Para serem feitas Aqui na torre Eu espero que você Tenha um tempo Para checar o quadro Não, não Careca Não vou fazer as missões secundárias Agora não Espero que vocês tenham gostado E curtido bastante Para com isso, ok? Para porque Isso é engraçado Vou encerrar agora E voltarei em breve Fiquem ligados Porque tem Várias Coisas Várias coisas Boas Ainda para mostrar Para vocês No daylight Um grande abraço Para todos vocês É mesmo, chatão E fui